Olha o Biel, recebeu o lançamento, entrou na área, cruzamento pra trás, Jacaré! Hebert coloca pra fora, escanteio. O Everaldo reclama de um toque no braço, pedindo pênalti. De novo, agora por outro ângulo, ó. Cruzamento. Rapaz. Mas agora tem a chance de botar o Bahia em posição de igualdade, Everaldo! Gol! Gol do Bahia! Deu o Everaldo Stum, camisa 9! De pênalti, ele entende demais!